Olá, está no ar o UNIT Notícias. Em tarde de oficinas, a Jornada Pedagógica da UNIT promoveu debates sobre florescimento humano e inteligência artificial. Confira na reportagem. Os professores dos mais diversos cursos da instituição participaram de mais uma atividade da Jornada Pedagógica, com vista à construção de debates sobre temas relevantes para as práticas deles. Nesta oficina, eles puderam discutir o florescimento humano e a inteligência artificial. A gente começou pensando o que seria um florescimento, uma abertura, uma disposição para esse crescimento do eu, a partir da relação com o outro e com uma visão de um nós, de um coletivo. E aí começamos a pensar também que cenários complexos estão, tanto nos nossos papéis pessoais, na nossa vida pessoal, como dentro do nosso papel profissional, quais seriam esses cenários que invadem a nossa rotina diária. Então, apareceram cenas como a violência entre colegas ou até mesmo entre professor e aluno, do aluno para com o professor, às vezes verbal ou às vezes física, situações de saúde mental, situações também de discordâncias, de opiniões ou de tomadas de decisões. Então, a gente foi pensando em situações marcantes e difíceis e como é que trabalhando de uma forma dinâmica, através da socionomia, do psicodrama, a gente pode ter um entendimento melhor da solução, dos caminhos possíveis. As questões referentes às tecnologias digitais também interferem diretamente nas relações humanas e, principalmente, nos processos de aprendizagem. Por este motivo, elas também integraram o debate, com foco nos impactos da inteligência artificial. O grande desafio é a aceitação, porque há mudança de paradigma mental, há mudança de paradigma, vamos dizer assim, escolar. Aceitar que o aluno vá no chat GPT, veja uma resposta, traga uma informação diferente da que a gente colocou, esse é que é o grande desafio do professor. E o desafio que eu deixo ao professor é, entenda que o teu aluno vai usar, porque o mercado pede. Então, aprenda, domine, use você também e vamos juntos navegar nesse mar aí da inteligência artificial, que é um mar que não é muito fácil. A utilização das inteligências artificiais vem se consolidando como tópico central nos debates referentes à produção acadêmica. O uso desses recursos tecnológicos está relacionado com aspectos éticos, com didática de ensino e percurso de aprendizagem. Todos temas fundamentais para o ensino superior na atualidade. A AIA chegou, invadiu, ela tomou conta em poucos meses, todo mundo, todo mundo passou a usar. O maior desafio agora é que ela entre na escola, ela entre no ensino superior, que nós professores dialoguemos, nós buscamos uma formação para que esse assunto possa ser desmistificado, para ele ser parceiro, uma ferramenta parceira do professor, dialogado com um aluno, que já está usando também. A questão agora é, se o professor vai dar uma aula convencional e o aluno tem uma ferramenta, como o chat GPT, é desigual. O que eles precisam estar é harmonizado. E o chat GPT tem que ser muito mais usado para as perguntas, para os questionamentos, para uma inteligência que precisa ser desenvolvida em sala de aula, do que propriamente para responder perguntas prontas. Para os professores que participaram do debate, a experiência foi positiva, em especial por permitir uma autoanálise das práticas já em curso, a partir do debate acadêmico. A gente teve a oportunidade de ver outras IAs, que podem ser úteis, tanto na correção de artigos, também na busca de informações, para preparo de aulas, e até para montagem de aulas, ideias. Eu, professor do direito, fiquei muito surpreso com as informações, e muitas informações em curto espaço, que mostram a amplitude e a necessidade dos professores se atualizarem e utilizada a ferramenta de inteligência artificiais disponíveis. O NIT Notícias fica por aqui. A você é uma excelente tarde e até amanhã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri